D. José Antônio, o que é que o senhor achou das eleições? É, está aí, né? O senhor gostou aí da reeleição, viu? Vamos ver o que é que vai dar. Tudo está na expectativa, não é? Vamos ver. E o que é que o senhor espera de mudança? Bom, o que eu espero de mudança? O fundamental que eu espero de mudança, eu não sei se acontece, né? É que é mais transparência, menos corrupção, mais aplicação verdadeira, os recursos públicos, mais olhar para as pessoas, necessidades humanas, do que outros interesses. É isso que eu espero. Do Camilo Santana, o que é que o senhor espera? Como? Do Camilo Santana. Do governador. Do governador? Eu espero que ele cumpra a missão dele. Você prometeu, né? Pois é. Em que aspecto? Em todos os aspectos. Aquilo que é realmente necessidade para o Estado e aquilo que é necessidade para as pessoas humanas que precisam de ser respeitados nos seus direitos, na sua dignidade. É isso que eu espero. Qual seria o ponto que ele teria que mexer hoje, pelo certo? Olha, não sei dizer. É muita coisa, viu? Quase tudo. A segurança, por exemplo? É muita coisa. É segurança, é habitação, é infraestrutura da cidade, as coisas que estão aí enroladas, que não saem. Um monte de coisa, né? O senhor está indo a Brasília, não? Estou indo a Recife, numa reunião. Sobre Focolar, é isso? É. Adiós, mas tem...